E aí E aí meu camarada Bora bom mesmo Vou dar uma um para dali bora matar um roupa bora matar o zumbizinho então Boa noite Recebeu uma boa noite Tá maluco tá maluco rapaz Ignoration Aí rapaz nem falei né bom dia boa tarde boa noite Estamos começando mais um vídeo aqui no brazuque invasão z cidade do zumbi do Paulinho rapaziada Lançado oficialmente ok Já encontramos maluca aqui mano já encontramos maluca aqui Qual que é essa rádio aí Nós achamos um grupinho ali fizemos um grupo ali 9 pessoas E aí nossa uma Como é que carrega? Um intensírio cortante aí Como é que carrega a rádio? Tem que ter bateria de a carregada Acabei de arrumar uma rádio aqui Vamos ver se vai dar bom aqui Ih não tem um nível suficiente pra que tá maluco? Já abriu a minha Já abriu? Botar esse lanterna pra cá Aí eu vou te colocar lá Bota Mano não tô conseguindo arrumar rádio aqui não desse trem Tá com bateria Que porra que essa aqui quando abre o mapa? Olha lá ó Paleto É onde minera? Bora descer lá Ou vai ficar por aí? Aqui mano eu não tô conseguindo Level Tem que tá no mínimo level 2 Calma aí Hum agora entendi Level 2 Eita Com o cara batendo aí cara Que ignorância É isso bora andando hein Aí os cara tudo com poçante Você viu? Ei sabe o que que é mais bom? Se a gente roubar e guardar na garagem é nosso maluco É Então nós fez um assalto aí moleque aí Mas os caras dos dois deu certo Vamos descer aqui né rapaziada Bora dar uma roupada lá Dá uma matada no zumbi né maluco ó Ei Tem que fazer o cantinho né mano É então Tá nada pô Você tem que achar a ferramenta Esse pau sei onde acha Eu sei onde acha O problema é você sair vivo depois Então mas tem que fazer cara Se não fazer fode Ferramenta velho Ferramenta Coisa boa não não? Tá bom que a galera tá se ajudando Por enquanto né Amanhã pra depois Mata mata Negos matando E eu com essa roupa de randola Tá maluco rapaz Tá maluco rapaz Quero pegar um zumbi É lógico Eu quero fazer coisa pra caralho O louco Vou pra 4 horas já de live já Coisa boa rapaz Agora desceu Coisa boa Coisa boa Já duas pistolas Coisa boa Fazendo a sabata Nada é só roubar uma casa Pegar uma casa mocada Vá industrial Essas casas aqui é foda Que geral vai roubar direto Já que tem zumbi aqui Cadê o zumbi Na hora que eu quero matar zumbi Não aparece rapaz Que que é isso? Tá bom aqui ali embaixo Dava pra recalça Ixi Água agora só no lixo Água agora vai ser só no lixo Ei pescar é bom também hein Pescar é bom demais Opa Pode ver nada rapaziada Só água Tudo verde Mas vambora Vambora Eu ia matar um zumbi velho Tô achando nenhum É água que tu quer né Devei nada maluco Ó Casinha chique Opa Opa Mortal duplo Parco tá nativo hein Mas cadê o cara? Ué carai Cara eu tenho que subir de level logo Pra arradinho Tá precisando de água rapaz Se ele não tomar água Ele vai falecer Ó zumbi Ó zumbi Ai Eu vou morrer viadão Foi mal Pega meu machado aí Pega meu machado Foi mal cara Eu não queria te matar Cara Eu não queria te matar Tá cara Desculpa por eu achar uma água pra você Cheio Boa Ah meu amigo morreu cara É agora vou roubar né Roubar será? Vai que porra que é essa? Tá louco? Opa Não revistar não é Revistar não é não Saquear Saquear Opa coisa boa É Tadão também não Ah tá te colocar a quantidade aqui ó Um Espaço suficiente cara Tá maluco Soltar esse trem velho Espaço suficiente Soltar essa panela Soltar esse trem aqui Liar Muito importante que é o machadinho e a roupa rapaz Agora o machado tá foda Machado tá foda Soltar a bateria Soltar esse trem aqui Liar Hum não tenho mochila cara É isso aí meu companheiro Foi mal cara Enquanto você esteve vivo cara Meu parceiro morreu rapaziada Pelo menos agora eu tenho uma jaqueta né Trocar de roupinha E aí Uma combina com o meu estilo De psicoloco Na verdade Deixa eu ver uma aqui Uma agência aqui meme Agora qual não sei Deixa eu verificar aqui Deixa eu chamar atenção Que eu sou louco rapaz Amarela aqui Essa amarela aqui Vamos ver máscara Hum não tem como não É isso Agora tem que voltar embora né Poxa Aquela mangueira serve pra quê? Será que dá de usar aqui? É isso Tentar voltar lá pra cima de novo Observatório né Guardar essa jaqueta aqui Porque quando eu precisar Já vou ter guardado Porém vai ser chegar lá né rapaziada Esse aí que vai ser o BO Preciso fazer um cantil velho Machadinho Tô tendo Cadê uma machada Ó agora é o pai que tá de machado rapaz Isso vambora Vambora rapaz Vambora que o observatório tá lá em cima Agora foda vai ser subir essa montanha né Se der é bom Se não bombão Opa Subimos bem até Pular Ué zumbi aqui Doideira É isso É isso Deixa eu guardar aqui o que eu tenho Guardar essa proficiência de caça também Tesoura Isso Lanterna vai também E rádio também Vai tudo Aí parceiro Você tem roupa aí? Qualquer tipo Aí pessoal Vocês tem roupa aí? Tem... tem... eu tenho calça mano Ele tá usando a minha calça Pode ser Tô sem Será que ele tá usando já tipo Cai pra dentro maluco Nossa moça lutador É o Matos zumbi na pesada É isso aí rapaz Aí meu parceiro Cê já usou a calça? Arruma pra nós aí Ele tá... não ele tá usando Ele aqui ó Mas ele tá usando calça e brusa ao mesmo tempo É Ele tá se arrumando Ô cê não tem o cantil pra me arrumar não? Só um cantilzinho Quem deram Que isso Cê é ignorância né? Que? Não me arrumar um cantil Eu nem consegui fazer ainda Como que eu vou te arrumar se eu não consegui fazer? Era totalmente... Me dê Me dê Grátis Vou desviar agora a calça aqui molecote Né? Tem que ser uma calça doideda Doidada Opa É isso É isso Não podia ter outra melhor maluco Aí Toma a calça aqui Ai É isso agora Cê me dá licença Que eu vou lá fazer o cantil Fazer um cantil Ó o maluco aqui Esse carro aqui Estrava o carro Vou guardar esse machado lá Se não Perder ele nunca mais vejo Aí Tem que ter um carro pra dar uma volta não? Não Quem deram? Ó a mulher aprendeu um conhecimento aí É É rapaz Na literatura Que rapaziada Que que eu faço agora rapaziada? Eu tô lascado na situação aqui Você entendeu? Eu vou é tentar Cair pra dentro de alguém Tirar um soco Matar um zumbi Na verdade Descer lá pra baixo também Igual aquela doida descendo ali Matar um zumbizinho né? Na verdade Tem que ver Oxi ó Alga marinha aqui Que aleatório O cara precisa de um automóvel rapaz Um automóvel Ô bicho burro É isso Bó descendo Pra cá deve ter zumbi rapaz Aí Nós caio pra dentro Aproveitar dando uma vasculhada nos lixos Na verdade Que era vasculhada rotinal Ó Mochilinha Não tenho Muito bom E Pegar o necessário só rapaz Só o necessário Ficar me Me enchendo de tã enzaiada não Pegar água né? Porque Tem umas hipóteses né? Vai que eu precise tomar uma aguinha Quer dizer de qualquer jeito eu vou ter que tomar né? Suja ou limpa Eu tenho que tomar Vou pegar logo E pegar outras coisas Porque se eu voltar Eu sei que Eu guardo essas paradas E vão descendo rapaz Pra saber de zumbi Cadê? Cadê esse zumbi? Pá Tem lixo aqui na frente Lixinho Dinheiro é bom rapaz Dinheiro é bom Fadeira eu tenho que guardar Pra avaliar precisando de um automóvel rapaziada Um automóvel E essa comida reserva aqui né? Vão descendo rapaz Passa Passa Ixi lixo ali tem um monte hein? Tem lixo pra dar e vender ali rapaz Quero achar o zumbi Quero que ele vem de frente comigo rapaz Essa caixa no chão aqui Não dá de ver Não tem nada Cara cadê esse zumbi velho? Tá correndo de mim Porque sabe que se ele bater de frente comigo vai matar ele rapaz Essa que é verdade Bater o zumbi vim aqui na minha frente ele vai se lascar maluco Tem outra não Provavelmente lá pra baixo que eles vão estar Vou subiar Tem uma magoinha na verdade Ó É eu vou tomando água e minha infecção vai subindo também Porque a água infectada é foda Chegando ali Embaixo vai ter nego Embaixo vai ter neguinho zumbi pra trocar boxe Testar minhas artes marciais Cadê? Bota na mão É isso Garrafa de vidro mesmo Vai cadê esse zumbi cara? Ali ele ó Ali ele ó Levantar vai tomar Vamos ver o que eles tem aqui Deixa eu ver antes que parece outro zumbi né Dinheiro Tecido E GPS Não quero Bora ver o outro Opa roupa é bom Água O outro canivete é bom rapaz Canivete é bom Bora Chapéu também Deixa eu usar esse canivete aqui Pronto Cadê? Vem pra dentro Opa Matei dois com uma só rapaz Opa Vem maluco Toma Vem 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 Vemos Vemos que os senhores não Estão Treinados devidamente né Opa Terra é bom também Vamos ver o outro aqui Parece que vem zumbi atrás de mim aqui né Óculos Óculos é da hora Ó se você ficar quietinho eles não vem em cima de você Tá vendo? Opa essa moeda aqui é da hora Proeficiência alfantaria essa é boa Mexer com a arma Ó rapaziada se você ficar quietinho eles não vem em cima Tá vendo? O segredo é se ficar de boa Epa Proeficiência de pesca é bom Luva é bom Água é bom Caraca tá dando bom hoje hein Tá dando bom aqui Ó rapaziada Tô dizendo Meu Deus o negócio é ficar Sussa O negócio é ficar quietinho velho Pulseira é bom Tipo assim são itens difíceis de achar né rapaziada Deixa eu ver se eu consigo andar devagarinho aqui sem fazer barulho né Nada aqui E esse rapaz aqui Vamos verificar Proeficiência mecânica cara Tô achando umas proeficiência muito boa aqui hein Deixa eu ver se tá no chão aqui Que rapaziada Vou ter que voltar lá no observatório pra guardar esses trem mano Porque é bom demais Primeiramente Deixa eu ver o óculos aqui né não Vou botar um óculos estiloso Cadê tem Juliette aí? Que não vai ter não hein Uma Juliette seria Brasada vai ser esse aqui mesmo Não Caralho eu tô tipo restart maluco Opa Que merda hein Chegou na hora que eu escolhi não usei o trem rapaz É isso Cadê a pulseira Pulseira também Veio que não dá de ver né Pulseira Bora ver luva Luva tem bastante olha Tem umas coloridas É meio que desnecessário essas luvas aqui Mas eu vou usar Cara eu vou voltar lá pro observatório de novo cara Problema mesmo sabe qual que é Chega lá De a pé rapaziada De a pé vai ser doido chegar lá hein Mas se liga na caminhada que eu vou voltar até lá Se liga na caminhada É rapaziada chegamos hein Chegamos 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 Vocês viram a caminhada que é de lá de baixo até aqui rapaziada é muita caminhada hein Vou guardar meus trem aqui Tá melhorou Virou bastante É isso aí rapaziada Conseguimos 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 Hoje ainda não Dá uma caminhada boa Conseguimos dar uma caminhada boa e rapaziada Na verdade por isso Nesse vídeo a gente vai tá ficando por aqui Aguarde os próximos vídeos que meu Deus Rapaziada Só vai vir coisa boa hein Só coisa boa Olha os cara de carro grande ali mano Tá maluco Você é louco hein Aguarda nós Peace Tchau Tchau